Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltro Santa Fé, Tec Bond, Mega Artesanal, Singer, African Artesanato. Olá, bom dia, sempre, claro, com muita, mas muita alegria, começa mais um programa, sempre agradecendo você pelo seu carinho, pela sua companhia, e no programa de hoje, a Ana Paula vai trazer pra vocês um lindo álbum de scrapbooking, trouxe muitas sugestões aqui pra vocês que acompanham sempre o nosso programa, tem muita gente assistindo Ateliê na TV, e a gente sempre agradece você pelo seu carinho. Eu vou começar falando do lançamento da Círculo, que é o Kit Amigurumi, que sucesso, hein, Círculo? Parabéns aí, esse kit já está nas lojas de todo o Brasil, é o Kit Safari Baby, um tema bastante querido aí, os safaris costumam ser a escolha de papai e mamãe pra festa de aniversário, decoração do quarto do bebê, e o legal é que são vários modelos, tá? Esse kit é exclusivo pela Círculo, e tem aí, coala, girafa, macaco, urso e leão. Repare que nesse kit, Amigurumi, todos os materiais necessários pra você criar a peça já fazem parte, e estão nesse kit, então também acaba sendo um presente bacana, diferente, tá? Anote aí, coala, girafa, macaco, urso e leão, e a coleção Safari Baby está à venda nos armarinhos de todo o Brasil. Brasil é mais um produto da Círculo, acesse o site da Círculo pra você conhecer os inúmeros produtos, não só de Amigurumi, que a Círculo traz pra todo o nosso Brasil. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bom? Olá, bom dia, me fala um pouco aí desse álbum de scrap, hein? Então, eu resolvi trazer hoje uma opção pra meninos, né? Geralmente a gente vê álbum de scrapbook, mas em versões femininas, pra meninas. Aí eu trouxe aqui pra, uma versão pra, pros meninos também. Oba! Os meninos tragam os meninos também, ó, lembrando, ó, vou virar aqui pra vocês conhecerem um pouco mais, que ele abre aqui, ó, isso que é legal, dessa versão do álbum. Vamos invadir, né, todo dia, que Ana Paula está aqui. Vamos, eu vou começar fazendo esse efeito shaker aqui, ó, vendo? Que é o da capa. Tá? Aqui a gente vai usar alguns, é... algumas miçanguinhas, lantejolas, tá? E a gente vai usar também aqui a fita dupla face da Tecbond, tá? Como que a gente vai fazer? Aqui, esse daqui, ele é uma tag que eu usei aqui fazendo furador. Aqui ele tem seis e meio, tá? Eu já trouxe cortado. Então aqui, ó, a gente fura. Ah, já corta no formato. Isso, ele já sai já no formatinho, tá? Aí aqui no meio, a gente vai usar também o outro furador, pra fazer como se fosse uma moldura. Assim, tá? Isso aqui não joga fora, né? Isso aqui depois a gente aproveita. É bom que a gente consegue aproveitar todos os pedacinhos de papéis, tá? Então aqui, o segredo tá aqui. A gente vai medir aqui um... Isso aqui é um saquinho de celofane. Aqui. Vou cortar... Aqui. Mais ou menos no tamanho da tag. Um pouquinho menor até, tá? Vou tirar mais um pouquinho aqui do lado. Como a gente vai colar, então ele tem que ficar um pouquinho menor. Tá? Deixa eu ver se tá bom já esse tamanho. Tá vendo? Então eu vou cortar mais um pouquinho. Legal pra fazer pra... Pra lembrar os momentos, né? Assim, hoje em dia a gente não imprime muito foto, né? Tudo digitalizado. Aí fica um motivo pra você fazer, pra tirar foto, imprimir, guardar. Tá vendo? Ó, desse tamanho aqui. Aí aqui, a gente vai passar a fita... Vou cortar um pedacinho aqui da fita. E vou cortar no meio dela, porque eu preciso de um pedacinho bem fino. Reservar aqui. Tem aqui, ó. Vou passar aqui. Vou passar lá do outro lado também. Lembrando que assim, com uma dupla face, cola branca, silicone, tudo da Tec Bond. Tudo da Tec Bond. Colou é com a Tec Bond. Tava mostrando ali os lançamentos, que são os marcadores de páginas. Vocês viram ali embaixo? Bacana, né? Aqui, ó. O que ficar pra fora, a gente corta também o excesso. Tá? Então, aqui é a parte de trás, onde vai colar o saquinho. Já tá quase pronta. Tá? E agora, a gente vai colar aqui o saquinho. Cadê a fita aqui? Aqui, olha. Eu vou pôr o shaker aqui. Então, eu vou colar aqui do lado, tá? Assim. Vai fechar ele aí, né? Isso. Pra gente fechar. Tá? Pra ficar assim. Certo? Calma, cuidado que é suja tudo. Isso aqui é. É. Só que, às vezes, na hora que a gente vai abrir, explode. Aqui. Ah, acho que essa parte das crianças vão adorar. Ajuda a mãe, a vovó, a titia, a titio. Se explodir também, é só pegar, colocar de volta, guardar. Eu acho que pior ainda é o glitter, né? Ah, não. Glitter fica uns, alguns meses aí, viu? Carnaval, ainda tem glitter. Fica até o próximo carnaval. Claro que é, viu? Glitter pra sair. Certo? Aí, aqui, a gente vai tirar o liner de todos os cantos. Depois ainda tem dica do dia hoje. Com a própria Tati, que trabalha muito bem também. Com as colas da Tecbond. Então, ele fica assim, ó. Tá vendo? E dá esse efeito aqui, tá? Ótimo. Aqui, eu vou usar o que eu trouxe, porque aqui a gente, na hora que eu furei o furador, cortei com o furador, ele ficou um pouquinho torto, tá? Então, eu vou usar isso daqui. Acho que é a correria, né? Daqui do momento. Tá bom? Então, aqui, a gente vai fazer agora a brincadeira de colar, tá? Eu gosto de usar a cola da... A cola de silicone. Porque ela cola mais rápida. Ela tem a... A pega dela é mais rápida. Com o liner. Aqui a gente tira o liner. Tem que fazer tudo passo a passo, né? É. Aí. Aqui. Certo? Aí, aqui, a gente vai colocar fita. E cada detalhe que coloca, vai valorizando, né? Vai, vai dando volume. O scrapbook é legal isso, né? Que você vai... Que você consegue aproveitar um pedacinho de papel, você consegue aproveitar um pedacinho de material. Às vezes, é um material que você tem em casa também. Fita. 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 Às vezes, fita que você ganha até de lembrancinha, né? Você consegue aproveitar. O scrapbook, ele é memórias, né? Então, tudo que te remeter à memória, você usa scrapbook. Então, aqui, agora a gente pode usar, ó. Colocar aqui o menininho. Que eu vou colocar com a fita com espuma. Dá até que bonde também. E aí, é 3D, né? Que a gente fala, né? Isso. Fazer aquele efeito 3D. Espuma banana, 3D. Cada um chama de um nome. Cada um chama de um nome. Mas o legal é que ele dá o efeito 3D. Ela fez a pipa, né? É. Pra nós é pipa em São Paulo. Lá no Rio é papagaio, né? Mas no lugar do Brasil, é um lugar a pipa, né? Pronto. E aqui dentro, a gente vai fazer assim. A gente vai colar pedaços de papéis. Tá vendo? Aqui é onde vai as fotos, né? Onde vão as fotos. Então, aqui a gente vai colar um pedaço de papel. Tá? E aqui a gente vai fazer uma graça com o aviamento. Então, você vai medir. Ó. Vou passar aqui, ó. Toda a extensão, tá? Vai ficar assim. E a gente pode também colocar... Menininho. A gente vai fazendo o aproveitamento do papel. E isso, você vai seguir em todo o álbum. Porque vai depender do tamanho que você quer, né? Isso. Você trouxe um pequeno e lado, né? Quantas páginas vai ser trabalhada. Isso mesmo. Então, aqui vai a foto. Tá? Tá, já. Aí trabalhando com a cola de silicone também, que é bacana, né? Isso. Eu gosto bastante da cola de silicone, porque ela cola bem rápido. A cola branca, ela cola também. Mas eu acho que a cola de silicone, ela tem a pega um pouco mais rápido. E aqui, olha, atrás do... De cada folha, eu vou colocar a tag, tá vendo? Junto com um pregadorzinho. Tá? Atrás de todas as folhas. Depois eu vou mostrar as outras peças que a Ana trouxe aqui, né? Compondo o nosso cenário com scrapbooking, scrap decor também, né? Também. Que a gente utiliza, né? A página, né? Página de scrapbook também. Aqui, pra você colocar fotos e viver alguns momentos. Pode substituir algum quadrinho ali da sala. Aqui vai uma tag também. Tá? Se quiser colar mais algum aviamento também. Vou colar mais um aqui, ó. Bom que essa cola de silicone, ela substitui a cola quente também. Pra quem não gosta de trabalhar com a cola quente. Porque ela cola super rápido. E não tem o perigo de se queimar, né? Sim. Prontinho. Isso aí. Olha aí, a aula que a Ana Paula trouxe aqui. Vou mostrar as outras peças dela, né? Ela que trabalhou muito bem com os produtos da Tecbond. Vou mostrar a variedade que a Tecbond traz. Além da cola branca, PVA resta. Agora tem marcadores de página. Tem bastão de cola quente. Pra alegria de todos que trabalham com cola de silicone, né? Agora tem a cola quente. Nas barrinhas de cola quente. Tem esponja mágica. Entre outros produtos que vocês encontram, né? Nas lojas de todo o Brasil. A viscosidade 1, 2 e 3 pra cola instantânea. T6000. Aqui ela trouxe também a cola de silicone. Enfim. Procure pelos produtos da Tecbond. Nas lojas de todo o Brasil. Grande parceiro aqui do nosso programa. Trazendo pra vocês muita variedade. E antes de eu chamar a nossa dica do dia, é claro que eu vou falar do nosso Samap. Já pediu a sua maquininha da Samap? Presta atenção porque nunca mais você vai pagar mensalidade. As menores e melhores taxas. Já é considerada por muitos a maquininha do artesão brasileiro. Legal que você pede pelo samap.com.br. E vende seu artesanato com segurança, com qualidade. E não pagando pela sua maquininha. Nunca mais você vai pagar mensalidade. Agradecer demais aqui. A Ana olha pro nosso câmera e fala assim pra ele. Roda a dica do dia. Roda a dica do dia. Ai, ela é super boazinha. Boazinha? É, quem tá com você sempre diz a verdade. Na Samap não tem asterisco nem letrinha miúda. Você recebe em um dia no banco que escolher. Peça a sua maquininha com só 1% de taxa a partir de R$ 12,490. Acesse já samap.com.br. Aqui, a gente sempre diz a verdade. Esse bicho é um demônio. E na nossa dica do dia, Tati vai trazer pra vocês um lindo filtro dos sonhos. Trabalhando com as fitas de textos. Trouxe muitas ideias aqui também. Tudo bem, Tati? Bom dia! Bom dia! Eu fico olhando pra aquele filtro dos sonhos e imagino o que você usou de base pra ele. Bambolê, o que é? Bambolê e papelão. Bambolê mesmo? Aham. Olha lá, por isso que os câmeras estavam cantando bambolê, é isso? Ah, peguei no flagra. Tudo bem, Tati? O legal é que a gente reaproveita materiais que às vezes tem em casa jogado, né? Isso, é super simples e faz uma peça decorativa que dá pra usar em casa, em decoração de festa, aquelas festas tema neon, fica bem legal. Depois eu vou mostrar as outras peças que sempre a Tati traz aqui. Reaproveitamento de materiais aí, tá em garrafa, aqui pote de shampoo. Tem muitas coisas que às vezes você tem em casa, né? E que a Tati mostra pra vocês o passo a passo de como reaproveitar materiais aí. Isso, é isso mesmo. Então, pra começar, eu desenhei aqui um círculo no papelão. Não tem uma medida certa porque tem vários tamanhos de bambolê. Então, você vai fazer proporcional ao bambolê que vai trabalhar. Então, eu desenhei dois círculos, recortei o do meio. E aí, aqui, pra fazer o acabamento no papelão, eu coloquei a fita crepe, tá? Se o papelão for durinho, um só. Se for um papelão mais molinho, cola um no outro e junta com a fita. E aí, agora, a gente vai começar a encapar aqui, que é super simples. Você pode escolher aqui, nesse caso, a espessura da fita que quiser e a cor que quiser também. Não tem onde vai começar. E depende de vai começar se é de um lado, do outro, tranquilo. Isso, é, porque a gente vai fazer a volta toda. Então, pôs um pouquinho aqui de cola de silicone, prendeu a fita. E aí, ó, a gente só vai encapar. Fazer a volta toda. Essa fita é de? Que espessura é? Essa aqui que eu tô usando é a de 22 milímetros. Ó, e aí, aqui, não tem segredo nenhum. Vou fazer na volta aqui, a volta toda. Aí, vai ficar assim, ó. Esse que é o próximo passo. Já enrolei a fita na volta toda. Aí, eu coloquei uma fita crepe aqui, ó, dividindo o círculo em cinco partes, que é por onde a gente vai fazer a estrela. Então, eu peguei as fitas, nesse caso aqui, são as mais fininhas que tiver, tá? Pode ser de um milímetro, a que você tiver disponível. E aí, eu vou, já amarrei aqui. Aqui, eu tô fazendo com vermelho só pra ficar mais fácil de visualizar, mas é a cor que você quiser. E aí, eu vou vir com a fita aqui, ó, e vou trazê-la próxima à minha primeira marcação. Vou passar aqui pela parte de trás. Ah! E vou passar entre o papelão e a fita, ó. Segurando ela ali, né? Segurando. E vou fazer isso nas cinco partes, ó. Passei pela frente, encaixo aqui e vou puxar. Já vai começar a formar a estrela, ó. Pessoal, não imagina que é assim com fita mesmo que dá pra trabalhar, né? Só passando as fitas aqui, ó, a gente já tem a primeira parte. Então, eu vou fechar aqui, ó, vou passar. A primeira parte aqui já tá pronta. Pra fazer a segunda camada, eu vou vir com essa fita aqui e vou até o meio aqui. Seguro. Uma fita sobre a outra ali. Uma fita sobre a outra, ó. Vou passar aqui na frente e vou passar entre as duas. Você sempre passa entre elas pra segurar e firmar ela ali no meio dela. Isso, vai fazer como se fosse um nozinho. Opa! Deixa eu passar de novo aqui. Ó. Assim, vou segurar. Passar pela parte de trás. E passar entre elas. Ó, fiz um nozinho. Aí, aqui, eu venho no meio, faço a mesma coisa. Faço um nozinho. Passo aqui no meio. No meio de novo. E vou fazendo assim até o final. Quando chegar aqui, eu venho no meio, aí a gente vai até fechar. Vai ficar assim, ó. Esse é o próximo passo, ó. A estrela já tá toda pronta. Aí, eu peguei um bambolê. Encapei, enrolando a fita na volta dele. E peguei um barbante e amarrei esse papelão aqui no centro. Que aí, depois, a gente vai pegar uma outra fita. Passar a cola de silicone aqui. E vou começar a fazer o detalhe do filtro, ó. Então, eu enrolei. Vou prender aqui. Aí, eu passo aqui no meio, ó. Pra segurar uma na outra. Que o barbante aqui tá só... Tem provisória, vai. Isso, é. O barbante é só pra gente saber, né? Que aqui vai ficar no centro. Depois que a gente fizer toda a parte trançada, a gente vai tirar ele. Então, ó. Eu vou passar aqui. Aí, venho aqui pra borda de novo. Aí, o importante aqui pra fita não escorregar, é eu passar e dar uma voltinha aqui, ó. Aí, eu venho e passo ele aqui dentro de novo, ó. E você pode fazer com ele deitado, assim, na mesa. Ou, se quiser também, pendurar um preguinho na parede e já trançar com ele em pé. Fica fácil, porque aí você consegue visualizar o desenho que ele vai se formando aqui, ó. E aí, eu vou fazer isso na borda toda. Passando a fita aqui dentro. Imagina eu que com uma fita vai dar pra fazer várias. Então, você compra várias de cada cor, né? Várias de cada cor. E aí, você consegue fazer... Muitas... Muitas mandalas. Seja pra dar de presente ou pra vender, né? Pra decorar. E aí, aqui, ó. Vou fazer a borda toda. Sim. Aí, eu vou pegar essa daqui, que eu já trouxe pronta, ó. Aqui, eu fiz tudo de uma cor só, que você pode fazer também se quiser usar em uma decoração, né? Com um contraste com a parede. E aí, depois que a gente trançou tudo, a gente vai colocar a franjinha. Que é super fácil também. Aí, você vai escolher o tamanho que você quer da franja. Dobrar a fita ao meio. Aí, eu venho aqui, ó. E passo as duas pontas dentro da alcinha da fita dobrada no meio, ó. Aí, é só puxar e dar um nozinho pra ela fixar. Olha aí, que aula interessante que a Tati trouxe aqui. Adoramos aqui, não esquecendo que a Tati tá no Instagram, tá no YouTube também. Quero todo mundo visitando e conhecendo um pouco mais o trabalho dela. Ela que, gentilmente, sempre traz muitas sugestões com reciclagem. E lá no YouTube, no canal dela, vocês têm muito passo a passo. E é claro que ela trabalhou com as fitas Gitex. Que era todo mundo visitando o site. Gitex.com.br. Tem muita variedade de fitas. Fitas estampadas, gorgurão. A linha de Páscoa tá linda. Então, acesse o site pra ficar por dentro de todas essas novidades. Agradecer a Tati a você pelo carinho e pela sua audiência. Beijos, ó. E até o próximo programa. Tchau! Tchau! É Maria Antônia de Matos. Eu sou de Curitiba, né? Eu moro lá. Quer dizer, eu não nasci lá, mas me casei e fui morar em Curitiba. Eu sou aposentada. Eu não conheci o Doutan pela TV. Aí a minha filha começou a fazer os cursos. E ela chegava, mãe, aconteceu isso, isso. Um dia, mãe, vai comigo? Falei, vou. Vai surgir a chance que eu vou com você. Agora surgiu uma agora pra Águas de Lindói. Vamos? Mãe, pense bem aí. Vamos pra Águas de Lindói? Sabe que eu vou? Vamos fazer outra. Então eu vou já organizar, já vou ligar lá pra pessoa. Daí ela já ligou, conversou aí com a pessoa irresponsável, não sei o que. Eu disse, mãe, já pus o nome da mãe lá. Agora não pode voltar atrás. Tá bom. Não, vamos resolver isso aí. Vamos pagar quanto que precisa. Falei, ó. O que precisa aí eu ajudo, né? Vamos embora. Vamos viajar. Quando eu me aposentei, eu pensei. Um dia Deus vai me dar a chance de eu poder viajar. Eu sempre gostava. Tinha o sonho de viajar sempre. Daí, daí deu certo. Ah, e as amigas falaram assim, gente, vocês não sabem pra onde eu fui. Eu fui lá pras aulas de artesanato. Mas você faz artesanato? Falei, eu não faço. Mas a minha filha faz. Então, fui acompanhar ela. E agora já vou fazer alguma coisa. Ai, eu tô achando maravilhoso. Só que é uma coisa, as roupas vão ficando todas apertadas, né? Que o que a gente come aqui é maravilhoso. Mas eu tô adorando isso aí. Nossa. Já tô me planejando, já. Olha, ela tá aqui a próxima. Olha, ela tá vendo se faz a de junho, né? Daí é a Campo do Jordão. Falei, filho do céu, mas é frio lá. Falei, mas não faz mal. Se tiver frio, a gente leva a gasália. E eu sei que eu tô adorando isso aqui, meu Deus. As pessoas são muito simpáticas, muito... Aí recebe a gente com braços abertos, né? Eu adorei. E aí, olha, eu tô achando... E aí, olha... Onde que o céu está aí? É o que eu tô achando... E aí? Obrigado.